Para a gente começar a animar, uau, essa noite, galera, animação, energia lá em cima, eu vou começar com um joguinho que eu já tava querendo jogar ontem, mas eu desliguei a live no meio do nada antes de jogar esse jogo que eu gostaria de jogar, então hoje não vai passar, que é... Potrick Snap, Potrick Snap nada mais é do que um jogo de terror hiper realista do Bob Esponja, cujo qual o vilão é, é quem? É o Patrick Estrela, o que ele vai me trazer, não sei, mas eu já gostei que esse aqui é aquele pirata do... Pronto, eu tava querendo fazer o metal da abertura do Bob Esponja, espero que tenham gostado, gastei bastante aqui do meu gogó com vocês, tá? Enfim, vamos jogar Estamos, capitão! Eu não ouvi Estamos, capitão! Uou! Vivi no ava... Bob Esponja, casaca draga! Que isso? Que isso, gente? Que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? Gente, mas ele ia ter tudo! É isso mesmo? Ai, Deus me defenda, calma aí! Vou dar uma aumentada aqui no volume pra vocês! Gente! Mas ele... Oi, tudo bom? Tudo bom contigo? Ai, não quero interagir não! Vou interagir, né? Oi! Oi, querido, tudo bom? Oi! A gente respondeu! Você pode limpar minha casa? Claro, querido, a vontade! Tô aqui ao seu dispor, anjos de minha vida, tá? Tô aqui ao seu dispor! Comece pela sala de estar! Ah, adicione o cardboard pro storage... Que isso? A cabeça dele girou! Adicionar o cardboard ao storage room! Gente, mas a cabeça dele... É Patrick Estrela ou é a mulher do exorcista, gente? Não tô entendendo! Meu anjo! Meu anjo! Me diz qual planeta que você está! Ah! Meu Deus do céu, gente! Traumatizados! Eu tenho que ir pra storage... Eu só não sei onde fica... Ah, aqui é a guest room... Ah, storage room... Olha... Ele tá me olhando? Olha, mas você passa um photoshop, né, meu amor? Porque nas suas fotos ali da parede você tá diferenciado... Enfim, com licença... Deixa eu dar um tour aqui pela casa desse... Ai, achei que ele tava vindo atrás de mim... Preciso saber se eu posso me defender... Não tem uma arminha aqui pra eu me defender desse homem louco, gente? Cozinha... Mas a casa dele é bonita! Uma esteric que eu gostei! Eu corri apenas... Bom... Achei simperic! Gostei, gostei desse conceito... Não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, não, gente... Ih, gente, pera aí rapidinho! Só um momento, que eu tenho que verificar outra coisa aqui também... Que eu tô tentando dar uma consertada aqui, ó... Pera aí... Deixa eu confirmar... Tá travando pra vocês, não? Não? Não, né? Beleza, que eu tava com medo de estar dando uma travada aqui... Bom, vamos continuar... Storage room... Olá... Olá, querido, tudo bem? O que que tá acontecendo aqui que eu não sei o que eu tenho que fazer? Exatamente... ADD... Cardboard... Cardboard? O que é Cardboard? Meu filho, você precisa me dar alguma coisa? Olha uma revista bonita aqui... Você não tá me ajudando... Em nada! Ele não está me ajudando, esse homem, gente... Tá me incomodando absurdamente... Meu Deus... Ele é bonito, né? Belíssimo! Eu tô tentando entender o que que eu preciso fazer... Guest room... Ah, que é o quarto de visita... Será que eu tenho aqui? Aqui, ó... Olá... O que que tem aqui? Nada... Bedroom... Aqui é o meu quarto, será? É onde eu repouso... Meu lindo corpo... Meu lindo corpo... O que que eu tenho que fazer? As caixas? Que caixas? Ah, eu preciso colocar as caixas... Ah, então tá bom... A gente já vai fazer, calma... Olha, pronto... Botei uma... Eu tô fazendo, senhor... Tô aqui, ó... Tô aqui arrumando as coisas... Dá licença... Tô aqui dando uma arrumada pro senhor... Do jeito que você pediu... Duas segundas caixas... E ele só de olho no meu trabalho... No meu serviço... Olha, você não precisa ficar marcando caixão comigo não, tá? Não precisa... Pode me deixar bem em paz aqui... Bem vivendo a minha vibe... Botei mais uma... Guardando... Tô guardando... Tô guardando... Outra... Nossa, mas é muita caixa... Por que que tu precisa de tanta caixa assim, homem? Puder dividir... Dividir comigo... Por que que tanta caixa... Qual necessidade de tanta caixa assim... A gente vai agradecer... Comprando muito equipamento, hein? Não sei... Isso aqui tá aparecendo... Será que é pedaço de corpo dos outros? Gente, que é... Jogo de terror... A gente já espera tudo... Ai! Ai, homem! Ô, homem! Eu tô guardando as caixas... Por que que você tá vindo aqui marcar caixão em mim? O que que é? Dá licença... Dá licença! Ué... Mas aí, né? Dá licença... Sai da minha frente... Você terminou de limpar? Não! Mas ainda tem três caixas que eu preciso pegar... Continue limpando... Eu estou assistindo TV... Ok, quando eu terminar eu te falo... Tá bom... Ele anda com a cabeça virada de costas... Nunca vi algo assim... Nunca vi algo conceitual... É um conceito diferenciado que esse homem tem... Vamos lá... Com licença... Licencinha... Todo respeito... Ai, gente! Tô com medo dele aparecer aqui de novo... Ele tá me interessando... Me tirando a paciência... Aguarde... Mais uma... Eu tô aqui pra te servir... Sabe? Eu tô aqui como seu amigo... Como seu amigo... Como uma pessoa parceira... Entendeu? Calma... Não me... Não me... Não me... Não me pressiona... Não me pressiona... Botei... Ah! Que isso? Ô, me... Ele vem correndo na nossa direção, gente! Agora eu terminei as caixas... Sim! Espere aqui que eu vou voltar logo... Ok! É... Tem mais tarefa na casa... Não! E pare de falar e espere aqui... Espere aqui... Espere aqui... Tchau, Patrick... E é o... O homem lá... O dono do Siri Cascudo... Siri Cascudo... Ai! Agora vá pro seu quarto e durma... Ih, gente... Ferrou pra gente, hein... Que eu tô achando... Ô, ô, ô... Ô, Patrick... Ô, chefe... Eu, eu, eu... Pra eu ir pro quarto... Você precisa sair da minha frente... Por gentileza... É que eu tô... Eu tô travado... Puder dar uma força pra gente... É que pra eu ir pro quarto dormir... Tu... Tu precisa... É... É... Sai da minha frente... Tá bom? Sai da minha frente! O homem não sai da minha frente... E aí... É difícil pra mim... Como é que eu... Oi? Tudo bom, amorzão? Bom, querido... Ligar a luz no teu rosto... Pra ver se tu sai do meu caminho... Porque realmente... Pra eu poder ir pro quarto... Como o senhor quer... Você precisa... Sair da minha frente! Ô, senhor! Que que eu fiz pra merecer isso? Você me travou na caixa, homem! Olha, não é possível... Eu vou ter que ir pro menu, gente... O jogo travou... É bug, Jean? É bug? Não, não quero bug, não... Eu quero enfrentar o Patrick... Clica aí, Jean... Eu tinha apertado, gente... Ah, não! Eu não tô... Vambora, homem! Me irritou! É o vírus agindo... Legal, legal... Eu vou ter que fazer tudo de novo, desgramento... Eu vou... Oi, Feliz... Oi! Oi, Anja... Oi... Isso, ok... Comece pela... Eu gosto da caixa... Já entendi... Já entendi... Não sou nenhuma palhaça... Dá licença... Sai do meu caminho... Olha, eu tenho que tomar cuidado... Eu tenho que fazer as coisas e sair do canto... Porque se esse homem trabalha no canto... Eu não consigo fazer mais nada... Vambora... Jogar as caixas ali, ó... Bora... Bora... Sem pensar duas vezes... Pegar a caixa... Vou seguir... Tô terminando... Ô, ô, ô... Senhor Patrick... Eu estou terminando... Me aguarde por gentileza... Peraí... Mais uma... Eu vou tomar um susto de novo, né... Eu sinto que vou... Não vou ficar muito na porta, não... Pra ele não me travar... Porque ali no canto ele trava a minha passagem... Eu não consigo passar... Eu vou ficar num espaço aqui... Que eu consiga avançar... Ó, aqui eu... Ô, meu querido... Terminou? Não terminei... Tem mais caixa pra pegar... Você espere no sofá... Ele falou que vai esperar no sofá... Você aguarde... Exorcista... Espera... Cabeça das costas... É o famoso olho no... Meu Deus do céu... Olho no... Sabe? Olha, minha voz até mudou... Calma aí... Você não me trava ali, moço... Eu tô pegando a caixa pacientemente... Pra você não me travar ali... Se você me travar ali... Eu vou ficar boladíssimo... Eu quero ir pro meu quarto dormir... De saber o final desse jogo... Entrega a caixa... Entrega a caixa... Isso... Tá terminando, Patrick... Não me trava, hein... Não me trava, meu amor... Fica aí... Não me trava... Não me trava... Não me trava... Isso... Eu consegui sair... Ó... Que babado... Você terminou de limpar... Terminei, meu amor... Sim... Espere aqui... Eu volto logo... Tenho mais alguma... Aí eu falei... Ok... Tenho mais alguma tarefa na casa... Ele falou que não me mandou... Eu calo a boca... Pare de falar e fique aqui... Ok... Eu já tinha tido essa conversa contigo... Agora ele vai falar com o Siri Cascudo... Entendeu? E eu acho que o Siri Cascudo quer a gente... Que é o nosso corpo nu... Olha lá... Siri Cascudo quer a gente... É isso... Siri Cascudo quer meu corpo nu... Entendi... Espere aqui... Não quero esperar aqui, não... Para de me seguir... Ele tá me seguindo com o olho, gente... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dormir no meu quarto... Ele não tinha mandado eu dormir no quarto? Eu vou dormir no meu quarto... Dormir... Era pra dormir no quarto... Eu vim dormir... Ele mandou eu dormir... Eu vim dormir... Que isso... É o Gary? É o Bob Esponja crucificado? Meu Deus... O Gary e o Bob Esponja falecidos... Ai... Gente, que bizarrice... Vai falar com o Bob Esponja... Em frente ao seu quarto... Bob Esponja de Jesus... Ai... O que tu tá fazendo, moço? Calma aí... Eu não sei se eu tenho que passar ali... Eu tô com medo, gente... É ali que eu tenho que ir... Falar com ele... Oi... Tudo... Tudo bom contigo? O que você está fazendo aqui? Nada... Não entre aqui... Ok... Valem pra cozinha... Eu vou... Meu querido... Não precisa pedir duas vezes... Que você... Você... Você crucificou o Bob Esponja... Eu quero ficar vivo... Com as minhas pernas aqui... Por gentileza... Se puder me deixar... Vivo... Eu agradeço... Porra... Porra... Mas a cozinha tá cheia... O que é isso? É queijo? Por que eu tenho que pegar um monte de queijo? Eu não tô entendendo... Ih, gente... Isso não é queijo não, eu acho, hein... Ah... Não é queijo... É esponja... Ok... É esponja... Entendi... Eu tenho que limpar... Botar as esponjas aqui... Ah, eu vou ter que dar banho nesse homem... Ah, você tem idade, querido... Você já tem idade... Você não precisa... Nem um pouco que eu... Que eu... Que eu dê banho ao senhor... Menor necessidade... Eu dar banho? Pra que eu preciso dar banho em você? Você se vire... Vê se se vire e se... Enfim, se vire... Olha, gente... É muita esponja que esse homem tá fazendo... Eu passar essa situação humilhante... De ficar pegando mil esponjas aqui... Eu vou dar banho nesse homem... Tenho certeza que isso vai acontecer... Certeza absolutíssima... Que eu vou ter que dar banho nele... Ai... Ai... Parece um... Um satanás, sabe... Não... Fica parecendo um espírito obsessor... Na minha frente... E você travou na... Ai, homem... Eu não vou conseguir... Sai do jogo agora... Porque você travou na minha porta... Dá pra sair pelo canto, né... Eu acho... Eu tô limpando a cozinha... Você tem que ser paciente... Que eu sou um profissional um pouco mais lento... Tá bom? Queria rapidez... Pagasse mais... Eu, hein... Eu tenho minhas dificuldades... Licença... Com licença... Com licença... Com licença... Com licença... Com licença... Prontinho... Ai... Bateu na minha cara, ó... Não tem... Eu estou com medo de você, sim... Ele pergunta se eu tô com medo dele... Eu estou com medo de você... Porque você tá morto e tá falando... Ai, eu não tô entendendo esse conceito... Meu Deus... Meu Deus... Esse aqui não é aquele homem, gente? A cabeça do homem? Ah, não... Acho que é o Gary, né... É o Gary... É o Gary... Olha, tô traumatizado... Ah, não... O Gary tá aqui... É o Lula Moluscos... Meu Deus... O que que eu preciso fazer? Fale com o Mob... Vou falar... Não... Eu não tenho medo de você... Tá, beleza... Você não tem medo de mim... Eu também não tenho medo de você... Tá bom? O que você está fazendo aqui? Eu? Não sei, querida... Sete dias... Ai, agora virou chamado, gente... Achei que tava no Exorcista... Do nada virou um chamado... O Patrick e o... E o... E o... E o Siri Cascudo... Eu sou o menino... Esse é o menino... Sou eu, ele quer me matar... Quer me matar... Quer me matar, gente... Quer me matar... Não, 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 não... Não... Me deixa... Ai... Gente, um tiroteio... Ai, meu Deus... Ai... Ele mandou eu dormir que o negócio é amanhã... Gente... Ele falou pra eu dormir que ele vai fazer alguma coisa comigo amanhã... O que ele vai fazer comigo amanhã? Vai me pendurar na parede? Esse Bob Esponja também não tá me ajudando... Meu filho, você parece... Parece que ele, ó... Deu uma esfumada sinistra que ele tá com... Ih, cuspiu uma chave... Obrigado, ele falou que o Patrick vai estar dormindo até amanhã de manhã e eu posso fugir... Vá dormir agora... Eu falei que sim... Ok... Ele me deu uma chave pra eu fugir... Agora eu vou descansar... O Patrick vai estar dormindo amanhã e eu vou fugir quando ele estiver dormindo... É isso? É isso que o Bob Esponja falou pra gente... Veio ajudar a gente... Bob... Você tem que fugir... Que isso? Você fez alguma coisa? Não... Mataram o Bob Esponja... Gente, que jogo traumático... E agora? O que esse homem tá tocando esse negócio, gente? Essa flauta? Gente, esse homem tocando essa flauta... Eu não estou compreendendo... Mate o Patrick... Com essa pistola, será? Peguei a pistola... Como é que eu uso a pistola? Cadê a pistola? Quero usá-la! Não sei como é que eu... Uso a pistola! Meu Deus do céu, não sei usar a pistola... Vou falecer com certeza... Ele matou o Siriká Escudo... Eu tenho que matar o Patrick, será? Mate o Patrick... E cadê minha arma? Oh, meu Deus... Não tem nada no meu equipamento... Mas eu não peguei a arma aqui no chão... Meu Deus do céu... Ah! Eu tô com o isqueiro... Isso aqui não é arma... Isso aqui é um... Uma luz... Ih, ele dorme de olho aberto também... Pra queimar ele, tacar fogo? Ih, eu não tenho arma não, meu amor... Não tem como matar esse homem não... Infelizmente... Eu só tenho duas coisas... Que é... Um Frost Fluss... E... Uma lanterna... Tem que atirar, Jean... Mas e como? Como que atira? Que eu peguei a arma... Eu tinha que pegar a arma aqui... E aí ela... Ela não tá botando... Atirando... Mas cadê a arma? Como é que eu equipo a arma? Como é que eu equipo a arma? Por que que eu tenho um Frost Fluss? Isso não faz nem sentido... Será que eu preciso achar bala nessa casa... Pra atirar nele? Atirar sem arma... Fica difícil... No Cameroid... In Equipment... Aperta esse... Sei lá... Gente, vou apertar do... Todas as letras do... Meu... Teclado... Apertei tudo... C... Eu já apertei C... Acontece nada no C... E agora? Aperta C... 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 E não vai! Que jogo é esse, gente? O jogo mais bugado do mundo... Bugou de novo, Jean... Não é possível que bugou de novo essa bosta... Ah, gente... Eu tô incrédulo... Sinceramente... Estou incrédulo... Sei lá... Pega a faca na cozinha... Ah, não... Clique em tudo, Jean... Eu tô clicando em tudo... Ah... Três horas depois... Eu tirei a minha arma... Talvez ter tirado da bunda... Talvez... Porque eu apertei qualquer coisa aqui... E eu peguei a arma... Agora... Quem está rindo agora, Sr. Patrick? Quem está se divertindo nesse momento? Você está vendo essa pistolinha aqui? Eu vou dar um tiro no seu... Olho! Era isso? Eu passei esse estresse inteiro... Pra jogar esse jogo... Pra isso? Ah, não... Não... AAAAAAAI! Odiei... Traumatizado... Traumatizado... Esse jogo me deixou traumatizado... Que isso? Brother... Vale a mi Deus... Mas não satisfeito de jogar esse jogo... Eu vou jogar a continuação dele... Que é o Potrick 2... Vou jogar... Vou jogar o Potrick 2 sim... Porque eu não tenho amor à vida... Tá bom? Estamos, Capitão... Estamos, Capitão... Ooooo... O que? Mas foi legítimo à defesa... Esse homem está falando que eu vou ficar preso... Ai! A Sandy mandou entrar no carro... Gente, o que é isso? A gente matou o Patrick... O policial estava esperando a gente fora da casa... Nessa continuação... A Sandy atropelou o policial... Ele pegou o carro dele... A gente está andando atrás do carro do policial... Que é um barco... O policial é um ser humano... Que está embaixo d'água... E agora... Que isso? E a... E o mundo é... E nós... O mundo é a lua... Que viagem é essa? Nossa, muita informação... Olha a casa da Sandy! Mas a casa da Sandy não era uma cúpula de vidro? Do nada virou uma grandissíssima melancia... Ai! Ele está vivo! O Patrick estava no hospital vivo! Vai vir atrás da gente! Eu já sei que vou morrer, né? Já aceitei que falecer é uma coisa que com certeza vai acontecer com a gente nesse jogo! Fale com a Sandy! E o Junior? Só com a Sandy? Brincadeira! Tá! Olá! Olá, Sandy! Obrigada por me ajudar! A gente agradeceu para a Sandy! De nada! Vamos assistir ao jornal! Claro, querida! Assista ao jornal! Olha, ela mora numa grande melancia... Tem um tubarão no teto da melancia da casa Sandy! Olha, mas que doideira é essa, gente? A casa da moça... Olha o bicho do FNAF! Do FNAF não, do... Ai! 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 Que isso? Ai, ele tá gritando também! Gente! Amei! Babado! Cabeça de ossos... Me irritou um pouco! Me irritou um pouco a secretaria! Jogo super estranho, né? Direito autoral pra quê? Né? Que roubou o trecho do jogo dos outros... Vamos lá! Vamos assistir o jornal! Patrick escapou do hospital! Ih, meu Deus! Escapou, escapou! Fale com a Sandy! Não tenho boas notícias! Vamos comer e amanhã nós vamos para o Blankton! Vamos comer e amanhã nós vamos para o Blankton! Oh! Tá me segu... Me seguindo... Ah, ela vai ali na pizza! Pegue a pizza no freezer! E eu só sou empregada agora pra você ficar sentada e ficar fazendo as coisas pra você? Eu, hein? Ridícula! Vai! Pega a pizza! Vamos comer! A gente tá na casa dos outros de favor, gente! Pelo menos... Serve as pessoas, né? Vá pra cadeira e sente pra comer! Vamos comer! Vamos comer, Sandy! Eu e você, nossa linda pizza! Comida muito boa! Hum, que delicinha! Fale com a Sandy! Lógico, falo sim, com certeza! Oi? Você precisa dormir! Não preciso, não! Tô sem sono nenhum! Me obrigando a dormir! Olha, abusiva ela! Vou dormir, então! Já que você tá falando que eu preciso dormir, né? Vou dormir! Nossa, mas eu dormi com... Deu um porradão na casa... Olha onde eu tô... Ui! Que isso, vários Patrick! Hoje... Oxe! Foi todo mundo embora! Barulhei! Ah! Ah, era um sonho! Nossa, que susto do caceta! Ah, era um sonho! Ah, tá! Ah, era tudo um sonho! Que legal, Sandy! Que legal! Vamos pro Blankton! Let's go! Vamos! Vamos pro Blankton! Nossa, mas eu piso pesado, né? Vamos pra lá! Gente, esse jogo tá me deixando traumatizado! Não vou dormir pelos próximos três dias! Porque, assim... Negócio bizarro! A casa da mulher é bizarra! Uns bichos batendo a cabeça na parede! O homem dá um susto! O bicho feio! Realista! Sei lá! Tudo estranho! A gente tá na casa do Blankton! Desculpa por acordar você! O que você quer de mim? Nós queremos falar com você! Então vem comigo! Vamos lá! Será que ele vai ajudar a gente a matar o Patrick? Vamos ouvir o Blankton! Ué, todo mundo tem esse macaque em casa? Oh! Meu Deus! Ingredientes de sanduíche de humano! Querem fazer um sanduíche de humano, gente! Eu vou com você! Vá pra cozinha e pegue a comida! Ah, meu Deus! Querem fazer um sanduíche de humano! É isso! O Patrick quer fazer um sanduíche de humano! Uma faca aqui, ó! Me defenda! Que isso? Não entendi nada, gente! Mas, enfim... Que surto! Aquilo ali é um alarme? O que é aquilo ali? Eu pego a faca e o negócio vem, gente? Que surto é esse? Toma! Toma a comida! Come! Come! Ô, diacho! Ah! Pronto! Vai comer! Vai comer! Não posso comer por quê? Desde que eu era pequeno, eles faziam bullying comigo! Eu não tinha amigos! E agora eu vivo sozinho! Desculpe! Desculpe! A Sandy falou... Sinto muito por você! E eu... E ele falou... Eu falei... Sinto muito por você! Ele falou... Isso não é... Isso não é... Não é da sua conta! Que grosseria! Eu tava tentando te acalmar! Quer dizer... A Sandy pode te acalmar e eu não posso? É pessoal? É pessoal, né? Erra, no sério! Vá pro toalete! Beleza, eu vou no banheiro! Vou no banheiro! Tirar toda essa negatividade dentro de mim! Eu tirei até minha alma, né? E agora o Patrick invadiu a casa! Pronto! Vou morrer! Ela tá falando... Não, 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 não! Matou a Sandy! Matou o... O... O Plankton! E eu me desfazendo em bosta aqui no banheiro! Atenda a chamada! Cadê o telefone? Matar o Plankton! Alô? Eu tô com a Sandy! Eu quero um milhão de dólares pela vida da Sandy! Você tem... 48 horas! Diga... Alô pra sua mãe! Get out! Get out! Eu preciso sair! Ih! Ih, gente! Passando filme de terror aqui! Como é que eu vou pagar ele? Como é que eu vou conseguir um milhão de dólares? Matar o homem aqui, ó! Parece um pepino! Ai, gente! Que surto, hein! Que surto esse jogo! A pessoa que fez isso aqui, ela fumou, mas ela fumou brabo! Meu Deus! Vá falar com o Gigafish! Oi! Tá correndo na minha direção! Olha, mas todo mundo aqui gira a cabeça 360, né? É um conceito dessa cidade! Entendi! Dá licença! O Gigafish tá ali, ó! Falar com o Gigafish! É, eu vou interagir com o Gigafish pra ver o que acontece! Vai! Olha, desculpa! Não entendi nada que você falou! Falou um pouquinho pra dentro! Pegue o dinheiro e vá... É... Take the money for Octopus Hard House! Será que é essa casa aqui? É que... Assim, moço, se você puder me avisar... Que casa é essa? Eu te agradeço! Qual seria essa casa? Octopopoplus House! Jean, a faca! Vou voltar aqui, então, pra pegar a faca! Será que eu consigo voltar? O jogo me proíbe! É, gente! A faca ficou com Deus! Ah, você tá me irritando! Não tá me ajudando em nada! Que Octopus House é essa? Como é que eu vou saber? Ah, deve ser ali, ó! Que é uma casa diferente! Ó, lá na ponta! Tô indo! É a casa do Lula Molusco! Entendi! O problema é que eu não sei onde fica! Acho que deve ser lá, né? Nossa, mas é uma longa caminhada, né? Tem que ser paciente! Bora! É, é, é... Devagar e sempre! Devagar e sempre, galera! Maratona! Olha, fazendo minha grande caminhada aqui! A faca ficou com Deus! Ih, gente! Eu tinha que ter pego a faca, né? Eu tô achando que eu tinha! Mas agora, né? Aí agora... Agora já era, né? Deus queira que o jogo me deva... Que isso? O que é você? Peguei o dinheiro! O que é você? Coloque no carro! Ah, ele quer dinheiro! Dei um dinheiro pra ele! Tchau! Ai! Roubou meu dinheiro! Roubou meu dinheiro! Pega o dinheiro! Que isso? Roubou meu dinheiro! Gente, eu fui roubado! A polícia dessa cidade não serve pra nada, né? Eu fui fazer legítima defesa, quase fui preso e agora roubaram meu negócio. Nossa, a polícia não vem! Ah, meu dinheiro aqui, ó! Peguei, peguei meu dinheiro! Deu o dinheiro pro Gigafish! Vou dar! Olha, não dá mais pra ser humilde, sabe? A gente foi ajudar as pessoas, olha que nem que a gente se meteu! Ai! Ih, chute na cara! Patrick, deu... Acorde! Obrigado pelo chute na minha cara! Adorei, foi muito interessante! E a sala com você vai te fazer um almoço para o dinheirinho! Aham! Bem, vá para a sala! Fala o quarto do Potrick! Ah, vá até a sala do Potrick! Eu queria comer! Cheio de... Ô, você tá me seguindo? Esse homem tá me seguindo, gente! De graça! Entre na sala do Potrick! Eu não queria entrar, ele tá me obrigando a entrar! Acho que ele vai fazer um game com a gente! Ih, vai se virar Jogos Mortais agora, do dia pra noite! Você tem 57 segundos pra resolver a questão! Que... A mão... Entre as criaturas marinhas classificadas, qual dessas é a mais inteligente... Qual o nome da mais inteligente? Patrick, caranguejo ou do golfinho? A mais inteligente? É o golfinho! Ah, se bem que quem tá fazendo esse teste é o Patrick, né? Talvez eu tenha que responder Patrick! Mas é que o golfinho é muito inteligente! Golfinho! Não é golfinho, não é golfinho! É Patrick, é Patrick, é Patrick! Pronto, Patrick! Qual... Cala a boca! Cala a boca! Qual é o nome do animal mais lerdo do mundo? Snail, você ou Slot? Olha, eu acho que vai ser eu! Porque você tá querendo me humilhar, né? Tá bom, vou botar eu! Ai, gente, eu vou errar, né? Ih, não, era eu mesmo! Quem é o mais... Quem é o mais forte? O boy... O garoto que tá com você... Claramente não é o mais forte. Patrick ou eu? Patrick, Patrick é o mais forte! Patrick! Que isso? Quem você quer matar? Eu ou a Sandy? Eu não quero matar... Mate todo mundo! Ou eu? Não, eu vou matar eu! Para de falar! Eu vou me matar, gente! Muita gente vai morrer por minha causa! Vai! Ué, de novo isso! É Patrick! Ai, gente, vou sair correndo! Eu sou a pessoa mais burra do mundo! E a pessoa mais forte do mundo é o Patrick! E agora eu vou matar todo mundo! Eu amei, gente! Vocês viram que eu sou o Lula Molusco com harmonização facial! Vi vocês aqui falando no chat! Eu sou o Lula bombado! Matei todo mundo, não consegui salvar ninguém! Agora o policial tá ali morto no carro! Que, na verdade, é um barco! E foi uma história bem interessante! Um jogo assim... Um jogo assim...